O meu nome é Miguel Lobo Antunes e sou o ator, o protagonista do filme Tecnoboss realizado por João Nicolau, um filme português. O filme conta a história de um homem de entre 60 e 70 anos, que se aproxima da reforma, que tem esse problema porque qualquer dia vai deixar de trabalhar. Ele é o principal vendedor ou o único vendedor de uma pequena empresa que trata de segurança de instalações, câmaras de segurança, sistemas de segurança de cofres, por aí fora. Mas ele não sabe da técnica, ele é vendedor. E um dia há um cliente que lhe pede, que pede à empresa para ir tratar de um problema, que é um problema técnico, num hotel no Algarve. E ele diz que, como ele é o empregado mais velho de confiança do patrão, resolve ser ele a ir ao Algarve e não o colega que seria o mais aconselhado, que é o que domina a técnica. E então começa a tentar resolver um problema que não é capaz de resolver. E há uma série de peripécias à volta disso. Por outro lado, encontra nesse hotel uma antiga paixão, que na altura em que ele estava casado, tinha tido 30 anos atrás. E o filme também retrata o recomeço dessa relação. Tem uma característica muito importante neste filme, é que é um filme em que o ator, em que o personagem está permanentemente a cantar. Ainda muitas vezes na automóvel e não só. canta muitas canções, normalmente sozinho, mas muitas vezes com outros personagens. Portanto, é uma espécie, não é um filme musical, mas tem música. Não é um road movie, mas está permanentemente a andar no automóvel. Enfim, é um filme que ultrapassa os géneros. Não de uma maneira pós-moderna, digamos assim, mas que vai buscar os vários géneros. E é um filme muito singular. Depois também tem partes do filme que são em estúdio, mas a perceber-se muito bem que é estúdio. Fake, completamente. Sendo um filme... É realista e não é realista, porque não é realista um personagem estar sempre a cantar. Não é que ele não fala com as pessoas a cantar. Não é com os musicais. Mas tem muitas vezes... Mas é uma história que parece brusímil. E depois, de repente, passa-se num cenário pintado, grosseiramente pintado. A gente percebe que é o cenário. Mas eu acho que se leva isso também com naturalidade. E esse jogo permanente entre filmar em decor natural ou filmar em estúdio, em algumas cenas serem completamente ilusíveis do ponto de vista da narrativa, são brincadeiras, são... Também eu acho um filme muito divertido. Tem muita graça. Mas, enfim, eu acho. O filme que esteve em Lucarno, em competição, foi bastante bem recebido. Teve boas críticas. E não foi ainda... Acho que este é o segundo festival que ele vem. Em Lisboa vai estrear no festival que está agora a estreia. Vai ser no festival DOC, para a semana. E vai em sala em novembro. No início de novembro, em Portugal. Mas também tem distribuição aqui no Brasil para o próximo ano. Existe o que é a partir de março do próximo ano. É fundamental para... Bom, porque a mostra tem o prestígio que tem. E também porque o filme vai ser distribuído no Brasil. Portanto, passar pela mostra é muito importante. Eu não percebo nada dessas coisas, mas... Tanto que eu também percebo. Eu sou... Não sou fiz de ator nesse filme. Mas não conheço... Não sou produtor. Mas, enfim, pelo que eu ouço dizer, é muito importante esta passagem aqui para a distribuição que já está assegurada, mas para a distribuição e exibição no mercado brasileiro. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau